Foi nesse planeta, há 200 mil anos, que surgiu uma espécie chamada Homo Sapiens. No decorrer desse período, curto para a história da Terra, passaram por aqui uns 110 milhões de seres humanos. Todos vêm e vão, nascem e morrem. Só muito recentemente, essa espécie começou a tentar catalogar as diferenças entre as gerações. O que nos leva a… Geração perdida, compreende os nascidos entre 1883 e 1900. Essa geração completou a maioridade elameada, passando frio e fome numa trincheira. Depois, ainda pegaram a pandemia braba, hein? A chamada gripe espanhola. Desafios adicionais, desemprego e miséria. Grande Geração, 1901 a 1927. Depois da Grande Guerra, a Grande Depressão, a crise econômica de 29. Tudo muito grande. 12,8 milhões de pessoas sem trabalho. Que tal uma guerra para aquecer a economia? Outra guerra? É? De novo? E veio assim a Segunda Guerra Mundial. 60 milhões de mortos. A Geração Silenciosa, 1928 a 1945. Ela cresceu durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Quando esses caras vieram ao mundo, o caos já estava instalado. É gente que já cresceu com dificuldades desde cedo, como o racionamento de comida e água. É a geração silenciosa porque, em tese, não reclama. Baby Boomers, 1946 a 1964. Muita guerra, muita morte. Chega. Tá na hora de transar um pouco. Um boom de bebês. Todos nascidos num período de paz e cada vez menos pobres. Eles foram cada vez mais viver em cidades, começaram a ouvir o rock and roll, viveram mudanças sociais, lutaram por direitos civis também. Geração X, 1965 a 1980. Ela cresceu durante o auge da cultura pop e viveu o final da Guerra Fria. Nesse período, as novas tecnologias de comunicação de massa tornaram possível a existência de uma cultura globalizada. Millennials, 1981 a 1996. Os Millennials, ou geração Y, viram a transição de um mundo analógico para outro digital. Eles também experimentaram as instabilidades econômicas recorrentes, num período em que as desigualdades se acentuaram. Geração Z, 1997 a 2012. A geração Z é a primeira a crescer já com Wi-Fi, smartphone e mídia social. Ao contrário da geração anterior, não teve nenhum contato com o mundo como ele era antes dessas tecnologias. Geração Alpha, a atual, é a primeira totalmente nascida no século 21. Enquanto ela cresce, crescem também as inteligências artificiais, as realidades virtuais e tecnologias que tornam o futuro completamente imprevisível. Essa geração é responsabilidade dos membros das gerações anteriores, que ainda estão por aqui. E só Deus sabe que desafios ela vai enfrentar.